Reclamante Sirene, o Sissu Kukumoro, composto, se a lei é sanulores, sem a sorumal, o deputado da Comissão F, que trata de assuntos de saúde e gênero no social, onde a atolamentação com o subsídio dolar atos ruas que está agora pendente de ela. Portavoz para o reclamante Simão Ximenez afirma, o governo diz que ela promessa a semana com o Fulano, no Fulano, a Toto, a Letina ou a Namos, se dá o que realiza. Também, Simão promete a banheira pagamento de feira que ela realiza antes de Natal, e a parte se mobiliza e reclamante Sirene, o que ocorre a aloação protesta sobre o governo. Não é direito. Sirene a resposta para ser positivo, eu parceiro que é um digo com o reclamante território do Timor-Laron. E se não precisar vender o direito do Covid-19 200 dolar, quando o povo reclamante o ter território do Timor-Laron, não precisa vender o direito do Barcelona com o Parlamento, e o juro com o Parlamento, e o país tem preocupação. a gente tem preocupação com o membro do Governador. A declaração do seu físico é que a gente vai acelerar 200 dólares, a gente vai acelerar 200 dólares, a gente vai acelerar 600 dólares. Mas hoje o deputado se explica para a gente, mas que 200 dólares a gente vai acelerar, a gente vai acelerar 600 dólares. Pode aguentar, a gente vai acelerar 200 dólares, a gente vai acelerar 200 dólares, começa a terça, todo o sexto ano, a gente vai acelerar o processo, o pagamento vai acelerar. Secretária, Mesa, Comissão F, Deputada Helena Martins Bela Sublinha, em parte, haluando o contato direto com o Diretor-Geral, Ministro de Solidariedade Social, em Befona, Resposta Positiva, quando a gente vai acelerar o pagamento e a semana ruim. Também, a representante do povo não promete, se tu fiscaliza direita e comunidade em eleito, vai ter a promessa que ela realiza. Quando eu der para o Sr. Diretor, o Sr. Diretor já está em longe, também a carta eleitoral já não, mas a gente vai acelerar a complicação, a gente vai acelerar o que vai acelerar. A gente vai acelerar a verificação entre MSSI e estatal. Então, agora, a gente vai acelerar 12 mil, 12 mil e tal, reclamantes, e a gente vai acelerar. Então, espero que eles estão na lista, e quando confirmam, o contrário vai acelerar, e se a gente vai acompanhar a resposta, e se a gente vai convencer, como eu disse, eu quero dizer, a gente vai acelerar, a gente vai acelerar, a gente vai acelerar, a gente vai acelerar, e aquele também, então, amemos a falar, o ser humano não é que precisa. Antes que o Diretor-Geral, o Ministério da Solidariedade Social declara, quase a família rir um san-nluore, sepackado a reclamação, e a próxima substituição que cai, mas o reaguete reclamando, seBuval foi acelerar, quando uma fica a verificação de refresh, e o Ministério Estatal toma considera dados complicados. Fátima Pereira, Elugail, GMN